Agora, que história é essa, Elisa, de matemática das letras? Você tá muito louca. Eu odeio matemática, eu não quero nem saber de matemática. Você não precisa saber de números, mas você precisa saber que as letras, quando combinadas em francês, têm sons diferentes. Principalmente no final das palavras, quando uma palavra terminar por ER. E aí eu vou pôr aqui vários, tá? Tem outros vídeos meus que falam sobre esse assunto, então vocês podem encontrar mais material no YouTube, no Instagram também, mas acho que é mais fácil achar no YouTube, porque é só vocês procurarem lá pela lupinha, coloca sons do francês, procura de alguma forma assim que vocês vão achar. Então, olha só, se a palavra terminar por ER, quando eu coloco um tracinho assim, significa que ela terminou desta forma. O som disso aqui, eu não vou pronunciar o R, eu vou pronunciar apenas E. Desta forma. Se a palavra contém um AI juntos, opa, não é no final da palavra, AI juntos, como eu falei pra vocês lá no exemplo, quando eu tava dando o exemplo, AI, essas duas letras soam assim, mas se elas estiverem juntas, elas vão soar como um E em português. Entre colchetes aqui, eu tô colocando som aproximativo em português, tá bom? Sim, Rafaela, o que eu chamo de matemática das letras é um nome que eu mesma inventei, tá? É uma somatória de letras, você pode pensar da forma como te ajudar mais. Então, ER, AI, que mais que a gente tem? A gente tem OI, eu vou pôr vários aqui, eu vou trabalhando com vocês. Vou copiar esse aqui pra cá, porque EI junto também vai ter o som de E, tá? Então, ó, ER é o final de uma palavra, som de E, sem pronunciar o R. Vou pôr aqui, sem falar o R. Galera que entrou agora no curso, já vai aproveitando esse conteúdo aqui, mas é lá no módulo zero, que vocês já têm disponível, tem isso mais trabalhado também, tá? AI, AI tem som de E, EI tem som de E, e OI tem som de quê? Tem um som bem diferente, é um som de UÁ, opa, UÁ, 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 depois eu vou pôr umas palavras de exemplo pra vocês. UÁ, UÁ, d'acord? OU tem som de quê? Tem um som de U em português, porque se vocês já começaram a dar alguns passos em francês, talvez vocês saibam que a letra U sozinha em francês tem um som de U, U, tem que fazer o biquinho, U, mas se ela estiver acompanhada de um O antes dela, você vai falar U igualzinho ao português, tá? E AU? A U vai sempre ter um som de O, 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 fechado? Assim como a combinação entre E, A, U, que também vai ter um som de O. Ah, então é só com vogais, Elisa? Não, a gente viu aqui um caso em que não é com vogal, e a gente tem alguns outros casos, por exemplo, ET, né, vai ter um som de quê? E, de E. Então, E, é, isso aqui. Ah, no final de uma palavra, EZ vai ter um som de E também. Tá? Sempre que eu coloco tracinho, significa que é no final de uma palavra. É, às vezes, não é sempre. Então, eu vou pôr aqui, ó, às vezes. Quando uma palavra termina por ES, ela também vai ter um som de E. Então, Ah, Elisa, como que eu vou saber, então, quando que é? Hum, aí você vai precisar que a Elisa explique, ou de uma referência. Por isso que eu sempre falo pra vocês, fundamental vocês terem uma referência, alguém que consiga entender as duas línguas, pra poder passar pra vocês isso. Ah, ótima pergunta do Cássio Nakashima, que tá perguntando, aí não tem um som mais fechado, como em francês? Ah, isso depende, Cássio, do sotaque da pessoa. Eu, a minha família, é do sul da França. E no sul da França, a gente pronuncia mais abertos os sons. Então, eu falo Francais, Francais. Mas, ao norte da França, o sotaque é um pouco mais fechado. E aí, se pronuncia Francais, Francais. Se você falar Francais ou Francais, tá certo, tá? O que não pode é falar Francais ou François. Muita gente quer confundir aí. Então, isso não pode fazer, d'accord? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, aqui eu falei pra vocês que é às vezes. Aí, a gente tem o nosso terceiro ponto, que é o final das palavras, e agora é importante que eu entre nisso aqui. Por quê? E aí, a gente já vai terminando aqui a nossa... Ah, sim, ainda bem que alguém... Eu nem sei se alguém falou, mas lembrei de outro aqui que eu esqueci. Letras E, U, juntos, tem um som diferente, tá? Melhor prof de francês, merci. Fico feliz. Isso aqui tem um som de ã ou ã depende do que vem depois. Então, se só tem a letra E com a letra U, eu vou pronunciar ã mais fechado. E aí, como que eu vou ter que marcar isso aqui? Eu vou pôr este outro símbolo pra vocês lembrarem que isso aqui é do francês. É a letra E do francês, ou seja, ã, ã. Tem que fazer esse som fechado. Se for com um R ao final, eu vou pronunciar o R, mas o R vai fazer com que eu abra os sons anteriores. Como que é o som disso aqui? Também vou ter que pôr o som do francês aqui. Então, ã, ã, é um pouco mais aberto. E aí, é que eu não vou escrever o som pra vocês, eu vou escrever cara de vômito. Que que é isso, Elisa? Você tá louca? Não tô louca, não. É que é uma ajuda pra vocês lembrarem. Faça uma carinha de vômito, ã, ou de nojo, que você vai conseguir fazer esse som.